Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um móvelzinho desse aqui, tá? Aqui galera, eu utilizei da MDF de 15mm, tá? Corretiça teletiscópica com fecho toque, que apenas no toque ela já abre e coloquei um puxador aqui, enfeite só pra acabar de puxar ele, tá? Essa estrutura aqui do móvel, tá? Eu fiz com metal-on, mas antes de eu acabar de passar todos os detalhes, tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e já se inscreva no nosso canal, é só clicar no botãozinho de aí, bem, que tem aqui embaixo e ativar as notificações, que ela é super importante pra que na hora que eu lançar um vídeo novo, ele chegue pra você aí, você fique à par de todos os vídeos que são lançados aí no canal, beleza? Beleza? Então galera, eu usei metal-on, tá? Pra fazer essas partes aqui, ó, metal-on, tá? 20x20, e pra fazer o apoio aqui embaixo, tá? Que vocês estão vendo aí no vídeo, eu usei um metal-on 15x15, tá? Que ele é 1,5x1,5. Então as medidas aqui são passarem milímetros. Esse puxador aqui também, na parte da frente aqui, ó, eu também fiz ele no metal-on, tá? 15x15, de 1,5x1,5. Aqui na frente aqui, ó, eu coloquei ele só mesmo pra poder, é, questão de enfeite e estética do móvel, tá? Porque como é com a revista do telescópio, você só aperta aquele, é, telescópio com fecho-tope, você aperta aqui e ele já abre pra você, tá? E colocou uma prateleira aqui também, tá? Essa madeira que eu utilizei aqui, é o galeano-grano, tá? Depois vocês quiserem saber mais, você vai digitar no Google, vai aparecer pra vocês ali. Tá? E eu gastei esse metal-on. Então eu gastei uma barra de 3 metros do 20x20, tá? E 1,5m do 15x15, tá? E agora eu vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês, é, do passo a passo, né, da evolução da fabricação desse móvel aqui, beleza? Qualquer dúvida aí, é só perguntar na descrição do vídeo aí, é, qualquer dúvida, tem algumas informações na descrição do vídeo. E se você tiver alguma outra dúvida, é só comentar no vídeo abaixo, e a gente deixar na internet que eu vou estar respondendo também com vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera. Acompanhe o vídeo até o final, que vocês vão se surpreender na evolução da construção desse móvel aí, beleza? Bora lá? Acompanhe o vídeo até o final, que vocês vão se surpreender na evolução da construção 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 Tchau. 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 Tchau.